Oi gente, eu sou a Laura e esse é o meu canal de maquiagem. No vídeo de hoje eu vim fazer uma resenha pra vocês, como já foi pedido, do iluminador da Too Faced que vocês viram lá no meu Instagram. A Too Faced é uma marca que tá no mercado desde 1998 e desde 2017 ela é vendida aqui no Brasil. Esse é o iluminador que eu comprei, tá, que todo mundo falou e assim, a Too Faced é muito famosa por fazer embalagens muito bonitinhas e também por ter cheirinho em cada produto que eles fazem. Tem o blush que tem cheirinho de pêssego, enfim, tem várias, tem a paleta de, tem uma paleta que tem cheiro de chocolate, enfim, eles são bem famosos por essa situação da embalagem bonitinha e também das fragrâncias. O iluminador, ele é bem bonito, olha só, a embalagem dele também é toda, ó, toda bonita, toda espelhada, tem um espelhinho bonito, ó vocês lá, ó. E, enfim, é... Eu achei a embalagem muito linda, eu paguei no site da Sephora 159 reais nesse iluminador. Ele não tem ingredientes com medogênicos, ele não tem parabenos, nem nada do tipo, o que eu também achei muito legal. E eu simplesmente amei esse produto, mas, enfim, o que eu quero explicar pra vocês? Ele é um iluminador muito sutil, então, assim, você vai encontrar iluminadores muito mais potentes, muito mais brilhosos, muito mais, sabe, por um preço menor. Então, assim, ele valeu a pena? Sim, ele valeu, porque ele é lindo, mas se for pra olhar, assim, é mais pela marca e pela embalagem. O iluminador em si, ele é um iluminador mais sutil, ele não é nem uma coisa fora do normal que vale a 160 reais, como, por exemplo, o iluminador da Inglot, que é lindo, né, mas eu achei ele, sim, muito bonito. Ó, ele tem um aspecto bem dourado, só que ele não fica assim na pele, tá? Ele fica bem sutil, ó. Vocês conseguem ver? Não. Por quê? Porque ele fica bem sutil, ó. Ele tá bem sutilzinho. Então, tipo, não dá pra perceber. Não dá pra perceber mesmo. A venda dele, eu acredito que só tem a Nascer Forrá pra vender. Eu não acho que tem em outro site do Brasil pra comprar, não sei que você compre pra fora e tal. Mas eu creio que você só vai conseguir no site da Seforrá ou com pessoas que vendem importados, tá? Eu vou deixar o link ali embaixo da Seforrá, onde eu comprei certinho pra caso alguém se interesse. Então é isso, pessoal. Essa é a minha resenha sobre o iluminador da Too Faced. Eu espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no canal, aquela coisa de sempre, curtam o vídeo, compartilhem com as meninas e os meninos. E também, se você já usou, deixe seu comentário embaixo explicando, assim, qual foi a sua experiência com esse iluminador. Obrigada, gente. Beijo. Tchau.